Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o tepache, que é uma bebida típica do México, super saudável, deliciosa e refrescante. Bom, mas primeiro eu vou mostrar logo como que faz o tepache, mas quando vocês terminarem de ver a receita, não saiam daí, continuem vendo o vídeo porque eu tenho muitas dicas e muitas variações de como fazer essa bebida pra vocês fazerem da forma como vocês acharem melhor, tá bom? Então quando vocês terminarem de ver a receita, continuem vendo o vídeo porque eu vou dar algumas dicas muito importantes sobre essa bebida deliciosa, tá? Então vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia. Para fazer o tepache, vamos precisar de um abacaxi grande, um litro de água, meia xícara de açúcar mascavo, um pau de canela. Corte os abacaxis em pedaços pequenos e coloque-os dentro do frasco. Adicione a canela, o açúcar mascavo e a água. Tampe o frasco. Guarde o frasco dentro de um armário durante 4 dias para fermentar. Esta é a primeira fermentação. Após os 4 dias, coe a mistura e despeje a bebida em uma garrafa. Mantenha a garrafa bem tampada com uma tampa que tenha uma boa vedação. Depois de colocar a bebida coada no frasco, será feita a segunda fermentação. Para fazer a segunda fermentação, mantenha a bebida durante mais 2 dias dentro do armário. Após os 2 dias, retire o frasco do armário e a bebida está pronta para ser consumida. Está pronto o nosso delicioso tepache. Conserve o tepache na geladeira. E aí, gostaram? Bom, agora eu vou dar umas dicas para vocês fazerem esse tepache da forma como vocês acharem melhor. Eu estava pesquisando sobre o tepache e descobri que é uma bebida típica do México. E parece, eu não tenho certeza, mas parece que ela é consumida desde a época do México pré-colombiano. Ou seja, é uma bebida bem antiga. E ela, pelo que eu percebi, o tradicional é feito com cerveja e açúcar mascavo. Mas eu vi pessoas ensinando a tradicional sem cerveja. Então, eu preferi fazer sem cerveja mesmo. Eu já não gosto mesmo de cerveja. Então, eu preferi fazer de uma forma mais natural mesmo. Eu usei como base, eu vi várias receitas, mas eu não conseguia entender direito como fazer. A que eu achei mais fácil de fazer e que eu usei como base é a do Daniel Rocha, do canal Alkaline Man. É um canal muito bom, por sinal. E só que lá, o Daniel faz da seguinte forma. Ele usa água de coco no lugar da água filtrada, como eu fiz. E ele não usa o açúcar mascavo. E ele usa gengibre e um pouco de gengibre. Acho que é uma colher de sopa de gengibre. E pimenta, uma pimenta que ele chamou de chocolate. Ele falou que pode fazer com água e com açúcar mascavo. Mas, que o tempo de fermentação é maior do que o que ele usou. Pra fazer com água de coco, se vocês forem fazer com água de coco sem o açúcar mascavo. Não é necessário esperar 4 dias pra primeira fermentação, como eu fiz. Eu fiz porque ele falou que, vamos dizer assim, pra você neutralizar o açúcar mascavo. É importante que você deixe pelo menos uns 4 dias fermentando. Aí, depois, você vai coar o abacaxi com a água e tudo. E vai colocar na garrafa e esperar mais 2 dias. Mas, você precisa de uns 4 dias. A bebida precisa de uns 4 dias pra neutralizar esse açúcar mascavo. Mas, se você for fazer sem o açúcar mascavo. Basta você fazer 2 dias de fermentação com as cascas e a polpa. Toda aquela mistura que eu ensinei. E depois mais 2 dias, tá bom? Uma outra coisa importante. A maioria das pessoas faz essa bebida, tepache. Faz o tepache com só as cascas. As cascas do abacaxi bem maduras. Daniel já fez diferente que eu gostei muito. E ficou uma delícia. Porque ele colocou a polpa e as cascas. Se você quiser, você pode fazer só com as cascas. Mas, eu recomendo fazer com as cascas bem maduras. Porque a primeira experiência que eu fiz. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz com um abacaxi que não tava tão maduro. Tava meio as cascas meio verdes. Foi a primeira experiência. Eu fiz só com as cascas. Com água, sem açúcar e com a canela só pra adoçar. E ficou com gosto de vinagre. Me fez bem. Eu tomei e me fez muito bem. Mas, um sabor horrível de vinagre de maçã. Nem parecia abacaxi. Então, se você for fazer com as cascas. Faça só com as cascas bem maduras. Uma outra coisa importante. É, se você puder. É preferível que você faça com abacaxi orgânico. Pra evitar ingerir os agrotóxicos, tá? Mas, se você não puder. Você faz da forma com o abacaxi que você quiser. Uma coisa muito importante. É que depois que você terminar todo o processo de fermentação. A segunda fermentação. Guarde na geladeira pra ir bebendo, tá? Você tira da geladeira, bebe e guarda novamente. Pra impedir o processo de fermentação. Porque se você deixar fora da geladeira e for bebendo. Ele vai continuar fermentando. Aí ele vai virar. O tepaste vai virar uma bebida alcoólica. E depois vira vinagre. Incrível, né? Mas isso acontece. Então, fez a última fermentação. A segunda fermentação. Guarda na geladeira. Aí você tira e vai bebendo e guarda de novo. Eu quis ensinar essa bebida pra vocês. O tepaste. Porque eu achei que além de ser muito gostosa. Muito refrescante. É interessante que quando abre a garrafa. Ela explode assim. Feito um champanhe. Então, ela é bem refrescante. Ela parece um refrigerante. E além dela ser muito gostosa. Ela é muito saudável. Por dois motivos. Primeiro, porque ela é um fermentado de abacaxi. Então, ela tem probióticos. Os probióticos são tipo micro-organismos. Que são capazes de recompor a flora intestinal. Muito legal, né? Mas além disso, o abacaxi é rico em vitamina A. Em vitamina C. Em vitaminas do complexo B. E além dessas vitaminas. O abacaxi também traz inúmeros benefícios pro nosso organismo. Eu fiz uma pesquisa assim pequenininha. Mas eu achei bem interessante. Olha só o que é que o abacaxi traz de bom pra gente. Deixa eu dar uma lidazinha aqui pra vocês. Ele melhora a digestão. Ele é desintoxicante. Ante, anti-inflamatório, cicatrizante, antioxidante, diurético. Ele ajuda a eliminar os líquidos do organismo. E alguns dizem que queima as gordurinhas localizadas. Essa parte eu não sei se é lenda, tá? Mas dizem que o abacaxi ajuda a queimar as gordurinhas localizadas. Talvez seja porque tira o excesso também de líquidos, né? Às vezes a gente tá inchado, né? Pode ser. E também, deixa eu ver o que mais... É assim. E faz uma verdadeira limpeza nos rins também. Ele é muito bom pros rins. Olha só. O meu primeiro tepache. O primeiro que eu fiz com açúcar mascavo. Com as cascas. Com a polpa. Esse aqui é o primeiro. Ele rendeu duas garrafas. Mas aqui não tá cheio porque eu coloquei ali na taça pra mostrar pra vocês no início do vídeo. Mas deu duas garrafas cheias de tepache. Tá bom? O que é que eu achei dele? Eu achei que ficou muito doce por causa do açúcar mascavo. Ficou gostoso. É o mais tradicional, né? Que tem um açúcar mascavo. Mas eu achei que o açúcar mascavo tirou um pouco o sabor do abacaxi. E por incrível que pareça, eu achei que ele ficou mais ácido do que o outro que eu fiz a experiência sem açúcar mascavo. Então eu achei o sem açúcar mascavo, só o abacaxi mesmo, adoçando e a canela. Eu achei perfeito o outro e mais saudável, né? Porque por mais que a gente seja açúcar mascavo, é açúcar. Eu não pretendo deixar de consumir açúcar. Mas hoje em dia eu percebi que eu posso deixar que a própria fruta adoce meus sucos. Tudo que eu faço hoje em dia com fruta, normalmente eu não boto açúcar nenhum. Eu só botei mesmo pra mostrar pra vocês o tepache tradicional. Já esse aqui é o meu tepache preferido. Ele tem até a diferença de cor, né? Ele mais clarinho. Que é sem o açúcar mascavo. Ele foi feito com a polpa do abacaxi super maduro. É... Com a polpa, com a casca, com o pau de canela e água. Sem açúcar mascavo. Eu achei que ficou perfeito. Tá com sabor muito gostoso de abacaxi. Um leve tonzinho assim... É... Meio azedinho assim. Eu achei perfeito. E ficou com um gosto muito mais forte de abacaxi do que aquele outro tepache com açúcar mascavo. Então pra mim, esse é o meu preferido. E é o que eu vou fazer sempre agora. Sem açúcar mascavo. Ah, eu esqueci de mostrar a minha experiência trágica. Que foi o primeiro que eu fiz só com as cascas, com o pau de canela, água e sem o açúcar mascavo. Esse aqui ficou horrível. Porque esse aqui eu fiz... Ai, tá até derramando. Esse aqui eu fiz com o açúcar... Com a casca do abacaxi. Era um abacaxi meio verdinho, sabe? Dava pra comer o abacaxi. Mas tava meio verde. Então não façam com casca de abacaxi verde. Até o cheiro é estranho. Tá com cheiro aqui de vinagre mesmo. Tá com cheiro de vinagre. Eu só deixei dois dias na fermentação com as cascas e com a polpa. Eu deixei dois dias. Depois eu coei e deixei mais dois dias na garrafa. E ficou com gosto de vinagre e de maçã. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença entre o tepaste com açúcar mascavo. E o tepaste, sim, que é o meu preferido. Esse aqui, ó. Sim. Esse aqui foi feito com a polpa do abacaxi, com a casca, adoçado apenas com o pau de canela. E olha só a cor. Tá vendo? Bem corzinha de abacaxi. E esse aqui foi feito da mesma forma, só que acrescentando o açúcar mascavo. A diferença... Nossa! Ele é gostoso. Mas ele é mais forte. E esse aqui... Hum... Perfeito. Mais suave. Com sabor mais de abacaxi esse aqui. Mais refrescante. Esse é super doce. E olha que eu só botei meia xícara. Tem gente que bota meio quilo de açúcar mascavo. Tem gente que bota mais até que meia xícara. Eu só botei meia xícara de açúcar mascavo. Eu acho esse aqui perfeito. Eu fico com esse aqui. Então vocês façam experiência. Pode ser que você goste mais desse com açúcar mascavo. Mas eu acho esse mais gostoso e mais saudável porque não tem açúcar. Uma coisa que eu achei bem legal em relação ao tepaste é que, por exemplo, aqui, ó. Foi o primeiro, esse abacaxi, essa polpa com as cascas, foi o primeiro que eu fiz, que eu já tô fazendo o segundo tepaste. Eu acrescentei água e já tô fazendo o segundo e não coloquei mais açúcar mascavo, tá? Então você pode reaproveitar isso aqui, essa polpa e as cascas e fazer várias vezes. Eu vou fazer mais umas duas vezes. Depois eu vou descartar e vou fazer um novo porque eu prefiro o fresquinho. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser, tá bom? Que você for vendo que o gosto tá bom ainda. Aqui eu só fiz acrescentar mais água, deixei a canela, deixei tudo e não acrescentei açúcar mascavo porque eu não quero mais fazer meu tepaste com açúcar mascavo. Esse aqui eu não vou precisar esperar mais quatro dias porque já neutralizou o açúcar mascavo. Então esse aqui que eu tô refazendo, que eu tô fazendo um novo, eu vou deixar só dois dias aqui. Depois eu vou colar ele e vou esperar mais dois dias na garrafa dentro do armário e pronto. Depois vou guardar na geladeira pra interromper a fermentação, ok? Esse aqui é sem açúcar mascavo. É com a polpa, a casca, a água, o pau de canela e pronto. O que foi o que eu achei mais gostoso, já é o segundo que eu tô fazendo também. Também vou aguardar dois dias aqui pra fermentação, depois eu vou coar e mais dois dias na garrafa dentro do armário. E aqui dentro do armário também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer o tepaste. Se gostaram comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!